Se aqui não é meu lugar Sempre existe pra onde ir Eu não vou ficar Aqui infeliz e insistir Eu vou tentar ir mais longe Insistir Do que eu acredito Do que eu não acredito Juntaram nada que eu tenho E mais a força do pensamento E mergulhar Na imensidão Eu vou apostar No que me faz feliz Sem ter medo E vai me perder Com o pensamento postil Eu vou vencer Com o pensamento postil Eu vou vencer 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 Eu vou tentar ir mais longe Eu vou tentar ir mais longe Insistir Do que eu acredito Do que eu acredito Juntaram nada que eu tenho E mais a força do pensamento E mergulhar Da imensidão Eu vou apostar O que me faz feliz Sem ter medo De me arrepender Com o pensamento postil Eu vou vencer 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 Música 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 Música